O calendário do Brasil, hoje é o dia dos namorados, é o dia da família, é o dia dos casais. E eu pedi permissão ao Espírito Santo, você sabe, um culto numa catedral exige algumas regras sacras, santas, que são parte do apostolado, que são parte do bispado, isto é uma igreja episcopal. E temos um cerimonial que faz parte do dia a dia da igreja, mas eu venho há 15 dias pedindo ao Espírito do Senhor que me permita quebrar os protocolos da catedral, porque eu tenho no meu coração um desejo hoje, ele está incubado já há algum tempo, nunca fizemos isto aqui na igreja, então o Senhor com a permissão, quebrei o protocolo, assumo a responsabilidade, mas eu quero agora, neste momento, orar pelos casais da igreja. Marido e mulher, noiva e noiva, namorados, eu quero que você venha aqui diante do altar, ouvindo a voz do seu profeta, traga o seu marido, traga a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada, porque eu quero abençoar a tua vida, eu quero que realmente esse espírito do namoro entre os casais, seja uma verdade entre nós, e não aquela rotina, sabe, nós temos até irmãos que ofereceram um anel de compromisso a sua noiva, então venha aqui na frente, você que ofereceu o anel de compromisso, sua noiva, seu marido, vamos dar todas as mãos aqui, porque o apóstolo quer orar com a bispa, imagina minha linda, vem aqui do meu lado, nós vamos orar pelos casais da igreja, pelos namorados, pelos noivos, vamos tentar chegar aqui bem juntinho do altar, bispo, dá só um recado para deixar o ar, que está muito frio na igreja, e nem eu com meu espírito de pinguim estou aguentando, sabe, o espírito do Senhor me disse, Miguel, abençoe os casais da igreja, abençoe os noivos da igreja, abençoe os namorados da igreja, chega só um pouquinho para dar espaço para todo mundo, vamos para lá, vamos para cá, e nós vamos, enquanto os irmãos estão se aproximando, vamos cantar este corinho, onde está a letra, eu quero a letra, a letra do corinho bispo, depois amado, vem com a sua esposa, temos aí o lito, porque esse é um hino muito antigo, que eu já não canto há muito tempo, oh que prazer, é descansar na força do teu braço, é te escutar em tudo que eu, segura aí, abraça a sua esposa, abraça a sua noiva, você que está aí sentado, que quer refazer a sua vida, passou por uma, um divórcio, um desquite, você que passou por uma, um luto, está só, mas pense agora, Deus vai fazer isso de novo, você ser feliz, creia nisto, é te adorar com salmos e com canto, ouvir, ouvir tua voz, provar do teu poder, oh que prazer, que prazer Jesus, que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, mostrando sempre, a direção do céu, antes de orarmos, baixinho o pianinho agora, deixa eu lhe dizer algumas coisas importantes, primeiro muito obrigado pela honra de você ter aceitado o meu convite de vir ao altar para lhe abençoar junto com a minha esposa, mas olha o que diz a palavra, para fazermos uma coisa consciente, não apenas uma rotina, se você é casal, marido, mulher, noivo, namorado, venha, olha o que diz a palavra de primeira de Coríntios, 11, no Senhor, em Cristo, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, ou seja, casamento é uma conexão, eu não sou independente do meu bem, e o meu bem não é independente de mim, Deus quando criou o casamento, criou e desenhou como uma conexão, olha lá, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, então, você sabe, mulher de Deus, você precisa desse homem que está do seu lado, homem de Deus, você precisa dessa mulher, você sabe porquê? porque nem o homem e a mulher, não são independentes, homem e a mulher são parte um do outro, eu não poderia viver sem a minha mulher, a minha mulher não poderia viver sem mim, quando Deus criou a mulher, você sabe que antes Ele criou o homem, e foi uma coisa que eu sempre me perguntei, porquê que Deus não pegou o barro e fez o homem e a mulher juntos? era mais fácil, porque depois teve que fazer uma cirurgia plástica, tirar uma costela, porquê que Deus não criou logo homem e mulher de uma vez? você sabe porquê? porque Adão precisava de valorizar a mulher, então, Deus criou o homem, o homem andava só pelo jardim do Éden, e Deus disse, você agora vai valorizar, a coisa mais importante que eu vou criar, que não é você Adão, é Eva, por isso é que disse em Gênesis 2,18, olha lá, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, então, Adão houve um momento, sentiu um desespero tão grande, de se ver só, que Deus disse, agora você vai valorizar a mulher que você vai ter, e disse que farliei uma auxiliadora, que lhe seja idóneo, irmão, Deus tirou do próprio Adão, uma costela para fazer Eva, tanto é que quando ele viu Eva, ele disse, Ixa, você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, e sabe que Adão valorizou tanto essa mulher, irmão, você tem que valorizar a sua esposa, você tem que valorizar a sua esposa, que a sua esposa, além de esposa, de mulher, de amiga, de companheira, que dorme com você, que teve filhos com você, ela é cozinheira, ela é psicóloga, ela é professora, ela é médica, ela é enfermeira, ela é cozinheira, ela é tudo, então, nós precisamos de valorizar as nossas mulheres, como nunca, porque nem o homem independente da mulher, nem a mulher independente do homem, então, não há nada que substitua, a companhia de um homem com uma mulher, nada, nada pode substituir, a companhia da tua mulher e do teu marido, nada, ah, pastor, eu me divirto com meu carro, tenho um cachorro que passei, isso, nada disso substitui, a companhia de um homem, de uma mulher, por isso, é que Deus planejou o casamento, por isso, é que Ele disse, um homem e uma mulher, e Ele disse, que o casamento é para sempre, e esta é a verdade, que eu quero promulgar esta manhã, é uma boa ideia de Deus, Deus teve uma boa ideia, quando criou a bispa, Ele sabia, que eu precisava dela, Ele teve uma boa ideia, quando Ele me gerou no ventre da minha mãe, Ele sabia, que a bispa precisaria de mim, a sua mulher precisa de você, você precisa da sua mulher, vocês que estão noivos, comece a valorizar agora, não é para daqui a 100 anos, é agora, sua esposa, muitas vezes, você diz, ah, mas eu chego cansado a casa, amado, a esposa é a parte mais sensível da família, mais necessitada, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de amor, nós homens de Deus, temos que ser diferentes do homem do mundo, o homem do mundo, não chega para lá na mulher, quando ele está cansado, o homem de Deus não pode, então antes da oração, eu queria lhe pedir uma coisa muito importante, vamos ficar frente a frente, assim olha, segura na mãozinha da sua, sua amada, do seu, ainda não é para começar a beijar, já tem, o meu gênero já está, agarrando e beijando, aguarda um pouquinho, olha, olhe para a sua esposa, fale com ela, porque às vezes nós temos nossos tropecinhos, briguinha de marido e mulher, fale para a sua esposa e para o seu marido, alguma coisa, sabe, se você, se você queria pedir perdão, desculpa de alguma coisa, faça-o agora, vamos lá, vamos ter um momento de gabinete pastoral, entre marido e mulher, amém. 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 Diga o que você quer prometer a sua esposa ou seu marido, sabe, nós estamos diante de Deus, estamos na casa de Deus, eu sei que há casais que não tem jeito para falar, você vai ser obrigado a falar agora, você tem que caprichar agora, não fica calado não. Diga o que você quer prometer a sua esposa, sabe, prometa ser um marido melhor, uma esposa melhor, sabe, se você às vezes evita alguma coisa conjugal, peça perdão por isso, vamos o seu marido tocar o pezinho lá de noite, fique à vontade, sabe, vamos caprichar nesse amor verdadeiro, nesse amor sincero, sabe, é agora, é a hora de nós fazermos isto. Amém. Glória a Deus, te amo. Agora pode dar um beijo à sua esposa, à sua noiva, isso, pode ser na boca mesmo, não é preciso dar na bochecha, é, isso, Hércules, capricha aí, não é só o anel, tem que caprichar no beijo. Agora nós vamos orar ao Senhor, e sabe como é que nós vamos orar, eu vou orar, a bispa vai orar, e você vai orar pelo teu marido, e você vai orar pela tua esposa. Eu quero que este dia 12, fique uma marca profunda na vida de todos nós, eu acertei aqui algumas coisas com a bispa também, porque às vezes eu também sou meio chato, sabe, e é necessário, o Espírito Santo está vendo isto tudo, o Espírito Santo está assistindo, ele vai ser um novo começo, um novo casamento, você vai ver como isto vai dar retorno logo à noite, em nome de Jesus, ou quem sabe de tarde, vamos, só Deus sabe. Ora pela sua esposa, ora pelo seu marido, nós vamos orar por todos, Pai amado e bendito. Muito obrigado Deus, por cada casal que aqui está Senhor, maridos, esposas, noivos, namorados. Aqui é a casa do Pai, é neste lugar que os sonhos são realizados, é neste lugar que a vida se torna vida, é neste lugar que nós temos experiências com Deus, para sermos um marido melhor, uma esposa melhor, um casal melhor, uma vida saudável, uma vida de amor, este amor que o mundo não conhece, o amor conhece o amor Eros, nós conhecemos mais do que o Eros, nós conhecemos o Agape, nós conhecemos o amor sincero, honesto, que não trai, que não engana, que não mente, que não prejudica, pois nem é o homem independente da mulher, nem é a mulher independente do homem. Senhor, renova agora em aliança estes casamentos que aqui estão Senhor, é um prazer ver os casais de Deus, realmente viver o Evangelho, viver a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ter dentro de casa a razão da vida, por isso renovamos o amor, renovamos a aliança, renovamos a sinceridade, os compromissos e os votos que fizemos um ao outro. Senhor, mulher, o teu marido precisa de ti, homem, a tua mulher precisa de ti, nós precisamos uns dos outros, foi Deus que criou, foi Deus que desenhou desta forma, então Senhor, ajuda-me a ser um marido muito melhor, ajuda-me a ser uma pessoa que realmente ofereça toda a segurança, o entendimento da relação que foi desenhada por Deus, Pai. Amém, Senhor, e também continuamos te pedindo, Senhor, o renovo, Senhor, dos laços afetivos, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem restaurar agora, Senhor, a forma biológica de cada casal, Senhor, Senhor, nós colocamos por terra, Senhor, qualquer mal entendido conjugal que possa haver entre os casais, Pai, qualquer motivo, Senhor, de privação entre um e outro, que caia por terra, Senhor, que os casais sejam felizes, Pai, cada um na sua esfera de vida, cada um na sua idade, Pai, que haja respeito mútuo, Senhor, que haja diálogo, Senhor, que essas famílias sejam verdadeiramente felizes, Pai, que esses casais entendam que o par é a melhor pessoa desta terra, Senhor. Eu te agradeço pela vida do meu marido, Senhor, Senhor, torna-me a cada dia uma mulher sábia, Senhor, uma mulher amorosa, companheira, verdadeira, fiel, todos os dias, Senhor, para que ele possa ter prazer na nossa convivência, assim todas nós mulheres agora, Senhor, nós queremos ser as melhores esposas para os nossos maridos, Senhor, aquela mulher que trabalha de noite, que produz linho, lã, Senhor, que não tem preguiça, Senhor, de cuidar da sua casa, que não tem preguiça de dar o seu melhor, Senhor, ao seu companheiro, aos seus filhos, porque nós sabemos, Pai, que esta é uma oportunidade para que haja recomeço em todas as relações afetivas aqui presentes, e por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Então diga agora ao seu marido e à sua esposa, comece o marido dizendo à esposa, meu amor, eu renovo a minha aliança no nosso casamento diante de Deus. Meu amor querido, eu renovo diante de Deus a nossa aliança, eu renovo o nosso compromisso de dedicação, admiração, fidelidade, amor, companheirismo, de tudo o que o Senhor já tem nos proporcionado para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Um novo casamento, uma nova união. Agora, agora sim, pode dar o beijo autorizado pela igreja.